Eu deixei 30 mil reais investidos no Itaú por 30 dias para ver o que aconteceria e eu vou mostrar para vocês agora o resultado. No dia 10 de novembro, eu apliquei 30 mil reais nesse CDB pelo aplicativo Ion do Itaú. Esse investimento rende 100% do CDI e hoje está pagando 1,13% do valor investido ao mês. Descontando o imposto de renda de 22,5%, eu teria um rendimento líquido de 0,88% ao mês. Ou seja, esses meus 30 mil reais devem me render em média 260 reais. Agora vamos ver se eu recebi mesmo essa grana. Aqui no dia 10, como vocês podem ver, eu tinha investido exatamente 30 mil reais. Ao final dos 30 dias, eu já estava com 30.250 reais, ou seja, 250 reais a mais na minha carteira. Se você quer aprender a colocar o seu dinheiro para trabalhar por você, enquanto você descansa, corre lá no link do meu perfil.